Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de psicoteologia, começando agora o módulo 5, que tem por título Processo de Formação da Personalidade Humana. O objetivo específico deste módulo é compreender as generalidades, particularidades e consequências do processo de formação da personalidade. A emenda do módulo 5, Processo de Formação da Personalidade Humana, destaca o processo de formação da personalidade e da individualidade, destacando a importância dos fatores filogenéticos, sociogenéticos e ontogenéticos, entender os diferentes perfis tipológicos de personalidade e conhecer as diferentes teorias psicológicas de personalidade. O conteúdo programático deste módulo é bastante extenso. Primeiramente, nós teremos uma introdução à sociologia e à psicossociologia. Depois, nós abordaremos o Desenvolvimento Humano 1, tratando especificamente sobre a personalidade em evolução. Depois, nós estaremos falando sobre conceito de esquemas mentais dentro da terapia cognitivo-comportamental. Depois, o Desenvolvimento Humano 2, formação da personalidade e da individualidade. Depois, teoria da personalidade 1, os tipos psicológicos. Teoria da personalidade 2, inventário simplificado de avaliação tipológica. Teoria da personalidade 3, perfis tipológicos segundo Jung, Briggs e Myers. E depois falaremos alguma coisa em palestra complementar sobre a importância dos pais na formação dos filhos. No começo deste módulo, então, vamos abordar sobre a introdução à sociologia e à psicossociologia. O homem como ser social. Vamos fazer a leitura de um texto que vai servir de norte para nós. As igrejas nunca devem perder seu caráter social. Aquelas que já o perderam devem recuperá-lo o mais rápido possível. E aquelas que nunca tiveram visão social devem criá-la urgentemente. Porque o evangelho não consiste apenas de palavras, mas também de atitudes e ações visando sempre o próximo. Afinal, fazer a obra de Deus, em última análise, é sempre servir ao próximo. Mas as igrejas nunca podem se esquecer que o evangelho quer primeiramente a mudança do homem para que ocorra a mudança da sociedade. E não a mudança da sociedade para que ocorra a mudança do homem. Portanto, a evangelização e a transformação de vidas são as maiores contribuições que a igreja pode dar à sociedade. Talvez você esteja se questionando, por que falar de sociologia quando o nosso foco é falar de psicoteologia? E isso é fácil de ser respondido. Lembrando que o homem é um ser social e, como tal, ele sofre influência do seu ambiente social. E nós não podemos esquecer que toda religião, toda igreja, embora possa ter o seu lado espiritual, mas são organizações sociais. E, como toda organização social, elas interferem também no comportamento, na personalidade do ser humano. E temos que lembrar que nem sempre essa interferência realmente é benéfica para a pessoa que sofre a influência propriamente dita. Portanto, antes de entrarmos nesse assunto e falarmos da sociologia da religião, Vamos, primeiramente, abordar alguns conceitos, conceito de sociologia e seus focos de estudo. A palavra sociologia é um hibridismo, é um híbrido formado de um radical latino com um radical grego. O prefixo sócios vem do latim e quer dizer companheiro, associado, sócio, propriamente dito. Enquanto que o sufixo alogia vem do grego e quer dizer ensino, doutrina, tratado, estudo, conversa, dissertação, fala e assim por diante. Portanto, sociologia é a ciência que estuda o homem como ser social. Só isso? Não. Estuda também as relações sociais e as diferentes formas de associação e interações que ocorrem na vida e em sociedade. Estuda os fatos sociais, propriamente dito, entre os quais temos a religião, que será nosso assunto mais para frente. Então, quando nós falamos em sociologia, nós queremos destacar três grandes focos do estudo da sociologia. Em primeiro lugar, é o estudo do homem como ser social por natureza. O homem já nasce preparado para viver em sociedade. Como se diz, o homem é um animal eminentemente social, ou podemos muitas vezes dizer, miseravelmente social. Porque sem o ambiente social, ele não sobreviveria. E é interessante observar que, muitas vezes, o ambiente social pode não ser benéfico para essa pessoa. Dentro do ambiente social, nós temos que entender que existem várias formas de associações e organizações sociais. Existem as chamadas estratificações e hierarquizações sociais. Ou seja, dentro de um grupo social, por mais igualitário que seja, por mais democrático que seja, as pessoas, de fato, nunca serão absolutamente iguais. Sempre haverá alguma forma de estratificação entre as pessoas e, consequentemente, um posicionamento hierárquico entre elas. Por outro lado, a sociologia também estuda a mobilidade social. Tanto a mobilidade interna, quando uma pessoa pode mudar de status social, como a mobilidade externa, onde a pessoa pode sair de um grupo social para outro grupo social. E é claro que, em tudo isso, estarão envolvidos vários processos sociais do que estaremos falando daqui a pouquinho. É importante destacarmos ainda que um dos focos da sociologia é entender os fatos sociais. Mas, afinal das contas, o que que vem a ser fatos sociais? Os fatos sociais abrangem a produção cultural de um povo ou de um grupo, seus usos e costumes, sua linguagem, seus sistemas econômicos, políticos, legislativos, religião, etc, etc. Resumindo, os fatos sociais são um modo de pensar, de sentir e de agir de um grupo, os quais interferem diretamente no modo de pensar, sentir e agir de cada participante desse grupo. Então, os fatos sociais são relacionados a tudo aquilo que o grupo produz e que vai influenciar nas demais pessoas que fazem parte deste grupo. Quando se fala em fundamentos da sociologia, aqui nós teríamos vários pontos a serem abordados. Mas, como o assunto é muito extenso, nessa disciplina em si, focaremos apenas em três aspectos. O homem já nasce preparado para viver em sociedade. Já nasce preparado para crer. A igreja e a religião são grupos sociais com características sui generis. Os demais aspectos relacionados a fundamentos da sociologia abordaremos posteriormente em outro módulo do nosso curso.